Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo aqui novas informações, tá? Sobre o Flamengo, tá? E sobre a chegada de William na equipe do Flamengo. Porque sim, nação, segundo informações da imprensa esportiva, o William é o novo jogador do Flamengo, beleza? O jogador aí já tinha um acordo com o Flamengo, o próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou esse acordo. E tinha dito que o Flamengo estava ali trabalhando para fechar um acordo com a equipe do Fulham, que era a equipe aí, então, do William, tá? Então fique ligado, porque esse acordo chegou. Mas antes disso, deixa aquele like aí, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Para todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Flamengo. Belezinha? Dito isso, então, vamos direto para o que interessa, porque é isso mesmo, tá? O William é o novo jogador do Flamengo, tá bom? O jogador, como eu disse, já tinha um acordo aí com a equipe do Flamengo, o próprio Marcos Braz tinha confirmado. E disse que a negociação com o Fulham pela compra do jogador, pela transferência do jogador, já estava bem avançada. E segundo agora informações da imprensa esportiva, o negócio foi concluído também com a equipe do Fulham, tá bom? Com a equipe do Fulham e com isso aí, então, o negócio está fechado. E o William já é, sim, considerado o novo jogador da equipe do Flamengo, muito provavelmente, dentro das próximas horas, das próximas 24, 48 horas, o jogador já deve estar pintando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para estar, então, assinando o seu contrato com a equipe do Mengão, com a equipe do Flamengo. Tá na ação? Então, sim, o William vai jogar aí no Flamengo neste ano de 2024, vai ser o seu segundo clube aqui no futebol brasileiro, né? Ele que só atuou no Corinthians em toda a sua carreira aqui no futebol brasileiro, em duas passagens já. Beleza? Então, é isso daí.